Peraí, não se calma. Que é a mão da porra, hein? Bora! Bozão, eu tô indo trabalhar, mas eu já volto, tá? Te amo! Bora pra Itaquera! Não, é pro CT! Eu sou Bolívia! Editor desse impedido Su era sem limites e não wait até for it! Eu sou Bolívia! Chegamos aqui no CT do Corinthians, trombei aqui o Zé. Vai trabalhar ou vem ver o time aí, Zé? Não, vem trabalhar. Eu vim fazer um Bolívia Talk Show com o Gabriel. Ah, o homem que depila sombrancelha? Esse que faz sombrancelha então. O pessoal fala que ele depila virilha, faz asa delta e o caramba. Depois pergunta pra ele. Caralho, já tá entregando. Ele é da mesma posição que você. Eu vejo algumas semelhanças e algumas diferenças. Não, na minha época a gente não depilava. Não tinha isso, por exemplo? Não, não, não. Tirar selfie com um cara sensual que o Gabriel gosta de fazer, você já fez? Não, na minha época a selfie era um autógrafo, um negócio assim. Mas a principal diferença que eu vejo entre você e o Gabriel é que ele nunca foi expulso. Ainda, né? Ainda. Mas um dia será, não. Brincadeiras à parte. Espero que você não seja expulso, Gabriel. Continue jogando do jeito que tá jogando. E você, por favor, pague o Bolívia Talk Show que você tá devendo. Não, não, já tô. Já me comprometi com vocês aqui em off, né? Em off. E tô à disposição agora. E na live também. Não, vamos sim, vamos sim. Já falei com a Paulinha, tá tudo certinho aí. Então demorou. O Zé Elias vai colar. Olha o Cazinho ali, turco louco. Vou convidar ele pra ser o próximo entrevistado. Cheguei. Cazinho! Você é o meu próximo guest. No meu Talk Show. Ok, não tem problema. Ok? Você vai lá? Não tem problema. Estou esperando por você, mano. Tamo junto ou não tamo? Tamo junto, é. Hoje, Gabriel. Ah, é. E depois, você. Original Pitbull. O único e único Pitbull. Não, não, não. Felipe Melo, não. Se o Cazinho falou quem é o verdadeiro Pitbull, tá falado. hein, Brasil. Não sou eu que tô falando. É o Cazinho, hein. E aí, Gabriel. Agora tem que dar moral pra fiel. Trocou o ave verde pelo Coringão. E os palmeirense puto com a traição. Iê, 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 Gabriel. Falou em mundial, aqui tem troféu. Juiz, filha da puta, quis te expulsar. Saiu bicando tudo pra extravasar. Até o Jomacá. Porra, show de bola. É mais ou menos isso. O timbre tá legal também. Gostei. E agora que a gente tá no Corinthians, eu vou até trocar de óculos. Eu vou meter uma Juju aqui, ó. Que é mais maloqueiro, mais Corinthians, né? Juliette. Da óculos, Juliette. Show de bola. Ô, Gabriel, você nasceu em Campinas, né? Nascido em Campinas. Quem nasceu em Campinas tem uma fama aí, né? Não, não tô sabendo de nada, não. Não, né? Não. Porque ele tava falando com o Zé Elias ali, e ele falou, ó, o Gabriel, que fica fazendo listrinha na sobrancelha, que usa cueca Azadelta. Eu falei, pô... Foi o Zé Elias que falou, é mentira. Tá louco, ele nunca me viu de cueca, pô. Zé da Fiel, né? O Zé Elias jogava mais deitado que de mesa. Mas chegava firme, né? Chegava firme, mas jogava bola o Zé Elias. Tá louco. Bolaço do Zé Elias. Caminou, pintou, bateu, gol! Você, quando era moleque lá, você gostava mais do bugre ou da macaca? A família é de Campinas, mas sempre respeitou muito o Guarani mais do que a ponte, né? Pelo meu vô até. Mas o resto da família é tomada por corintiano. O Alexandre Legori pergunta aqui exatamente isso. Qual que era o seu clube da infância? Sempre corintiano. E quando você foi jogar no Palmeiras, ficou meio assim, ou você é profissional e isso já não tem mais nada a ver? Totalmente profissional. Isso daí não tem nada a ver. Desde criança acompanhou o Corinthians, mas a partir do momento que eu joguei lá, respeitei. E você começou a jogar no Paulínia, né? Numa Copinha, não foi isso? Foi fundado em 2004, se eu não me engano. Eu fiquei seis anos lá até o final de 2010. Em 2011 eu disputei a Copa São Paulo, né? Pelo Paulínia mesmo. Aí eu fui pro Botafogo do Rio. Então a importância da Copinha aí na sua carreira é total, né? Ah, foi a porta de entrada aí pros clubes grandes aí. Você me corria se eu tiver errado. O Paulínia tava no grupo do Botafogo. Tava no grupo. Aí você jogou bem pra caralho, os caras cresceram os olhos e falaram esse vôlei aqui é bom, os caras te pegaram, é isso? É isso mesmo. Até fiz o gol contra o Botafogo. Acabei me destacando ali, né, um pouquinho que teve e consegui ir pro Botafogo. Foi o Osvaldo de Oliveira que a gente promoveu pro titular, né? Fiquei um ano na base, né? 2011 inteiro na base. 2012 eu subi pro profissional. Foi bem na época que o Osvaldo chegou. Já tava no grupo ali de cinco jogadores que iam subir. E ele acabou gostando de mim nos treinos, tudo. Começou a me dar oportunidade, me promoveu ali e me firmou no profissional. Teve alguma coisa a ver a sua ida pro Palmeiras com ele, não? Eu já tava até certo pra vir e depois ele acertou. Meio que foi uma coincidência também. Como técnico assim, ele fala manso e tal, mas tem hora que ele fica bravo, né? Ele fala manso ali pra vocês ali de fora, mas ali dentro, na hora que tem que chegar firme, ele chega. É um cara que eu respeito muito também, que me ajudou bastante na minha transição de base pro profissional. Então eu respeito muito ele. E você que é do interior de São Paulo, né? De Campinas. Você curtiu morar no Rio quando você jogou no Botafogo? Pô, demais. Onde você morou lá? Eu morei primeiro em Marechal Hermes, morando lá na concentração do Botafogo. Em 2012 eu morei em General Severiano, que já era numa parte muito boa na zona sul, lá do Rio também. Também na concentração do profissional. Aí em 2013 que eu consegui ir pra Barra da Tijuca. Até levei meus pais pra morarem comigo, tudo pra me ajudar. Ah, levou a mamãe pra fazer lasanha pro filhinho. Aí foi bom. Oi filho, eu fiz uma lasanha. Eu sei que você gosta. Tentei caprichar. A cabeça eu falei, não, vou voltar ao futebol, ficar bem concentrado que eu tenho objetivos maiores. Na época de ajuda de custo, você ia nos baile funk? Já foi algum? Ah, a gente ia conhecer, né? Só, mas só pra ver como que é. Mas é da hora os baile funk do Rio. É bom demais. Hoje eu tô louco, eu tô embrasado. Tô com um comboio da fura, cheio de mulher do lado. Não engravidou nenhuma mulher lá no baile funk. Não, não, tá louco. Porque as mulheres saem grávidas pra cunhar, hein, mano? Ficha limpa, ficha limpa. Segue o baile. Você já foi na laje do Didico? Não, não fui nessa, não. Eu quero, mano. Outro dia teve uma festa lá, velho, que durou acho que uns três dias. Eu queria ser convidado. Pô, é rave? É uma rave do Adriano na laje, imagina, mano. Deve ser muito louco. Se eu te convidar, chama nós também. Fala, tem um primo lá boliviano, vou levar o cara lá. Pra conhecer só. Pra conhecer, é a laje do Didico, ele fica cortando o cabelo lá. E fala, meu parceiro, valeu, papai do céu, abençoe todos vocês. Show de bola. E nessa época lá do Botafogo, o Seedorf tava lá? Joguei, joguei com ele em 2012 e 2013, completo. Me fala como que é o cara assim, no campo, jogar com ele, como ele é fora de campo. Porque eu fiz um talk show aqui com o Renato. Tava lá nessa época também, Renatinho. Pô, Renatinho é parceiro. Ele falou que o Seedorf era boa pessoa e tal, mas que ele era meio chatão, assim. O cara ficava cobrando, todo mundo meio querendo chamar atenção. Realmente ele era chato, assim. Ele pegava no pé e, pô, se a cadeira não tivesse no lugar certo, ele reclamava, ele queria tudo certo. Imagina o cara que tá acostumado... Mas ele mudou muita coisa também. Nossa, ele ajudou muito o Botafogo na época. Sim, sim. Ele tava acostumado com, pô, 10 temporadas de Mila, Real Madrid. Aí chega, né... No Brasil. No Brasil. Tava uma transição ainda. Aí ele arrumou bastante. Ficou legal lá. Você trocadou a coisa até hoje? Sim. Pô, ele me adotou lá, assim. Porque os mais velhos, os mais experientes, vê os moleque da base chegando e procura ajudar. Sim. Tava na final da Champions, aquela que foi Barcelona e Juventus. Tava lá em Belim. Aí eu tava no hotel lá que a gente conseguiu entrar. Passou o Seedorf. Eu falei, Seedorf, fazer uma selfie aqui pra torcer do Botafogo. Ele falou assim, não. E foi embora. Mentira. Os outros caralho. Eu devia estar estressado então. Pô, é sério isso? É sério. Ele falou assim, não. Na lata. Eu falei, pô, a sua vez. Foi mal, hein. Você já começou jogando lá no Botafogo, você logo se destacou. Mas o time foi rebaixado. Pô, você desarmava pra mais que a polícia nessa época. Era campeão de desarme ali. É, foi em 2014. Aí em 2013 foi um ano muito bom, né? Que fomos campeões cariocas e levamos o time pra Libertadores também, né? Ficamos em quarto no Brasileiro. Foi uma campanha muito boa onde lideramos grande parte do Brasileiro. Em 2014 já teve uma mudança geral, já saiu muito jogador, né? O Seedorf inclusive. O Seedorf. O time não conseguiu manter, né? A mesma linha do outro ano. Mas eu tive um ano muito bom. Fui líder em desarme no Campeonato Brasileiro, tudo em 2014. Pra você, pessoalmente, foi um ano bom. Você foi um puta destaque e tal. Só que ao mesmo tempo o time caiu. Qual gostinho que sobressaiu no final ficou mais assim? Caralho, eu tive um ano bom ou porra? É lógico, o futebol a gente precisa do lado individual. Mas acho que o que prevalece mais é o coletivo, né? Então pra mim é sair chateado. Encerra o jogo. Torcedor do Botafogo chora, se desespera. Botafogo é rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tem uma pergunta aqui de alguém que quer saber sobre a sua passagem pelo Botafogo. Um fã nosso mandou aqui o Vinicius. Salve, Gabiru. Salve, Bolívia. Da hora saindo aqui do trampo agora. Gabiru? Gabiru é... É seu apelido, Gabiru? Não, ele meteu um apelido aí diferente. Nunca ninguém te chamou de Gabiru, né? Não, primeiro, mas tá valendo. O Gabiru é o cara que fez o gol da final do Mundial do Inter, porra. Vamos ver, vamos ver. E meu parça, explica isso daí pra nós. Qual que fez a ideia lá no Botafogo? Os caras não queriam pagar salário não, viado. É nós, tamo junto. Um abraço aí. Falou, Bolívia. Vai, Fred, seu viado. Foi um ano muito difícil lá, que ia completar praticamente três meses de salário de carteira e eles pagavam um pra não ter problema com justiça e a imagem chegou a atrasar muito, muito, muito. Uma situação na minha vida também que eu não gosto muito, porque eu respeito muito o Botafogo, assim. Apesar dos torcedores lá ficarem com muita raiva, mas daí apareceu, tipo, outras oportunidades e a gente também tem que pôr o pão de cada dia na nossa casa, não tem essa. Na hora daquele choro lá, foi um pouco pelo abaixamento e muito mais pelo salário de casa. Não, é maluco. Falar, porra, cara, não me paga. Não, falar pra você é uma situação muito chata, né? Porque a gente acaba contando com o salário e tudo, né? Que trabalhador que gosta de ficar sem receber. Sim, é complicado. Mas você acha que esse atraso, assim, influenciando dentro de campo, foi um dos responsáveis pelo rebaixamento também? Diretamente não influencia, porque a gente entrava como se fosse o último jogo e dando a vida sempre. Mas as coisas não aconteciam nada a favor. Fica um clima mais negativo do que positivo. E isso, acho que acaba influenciando, assim, dentro de campo, nos resultados. E aí você foi para o Palmeiras. Virou o xodó da torcida e tal. A torcida pegou muito bem com você. E aí você se machucou e quando você voltou a vaga já era do tchê-tchê. Você acha que se você não tivesse tido essa lesão, você estaria lá até hoje? As coisas acontecem e na hora você não entende, mas agora eu já estou entendendo. Acredito que eu fiz a melhor escolha da minha vida em vir para cá e estou muito feliz aqui. E depois daquele primeiro clássico que aconteceu tudo o que aconteceu, teve o tchê-tchê na live falando lá traíra, não sei o quê. Tem um moleque aqui que mandou mais um vídeo com uma pergunta sobre o tchê-tchê aqui, ó. Salve Bolívia, salve Gabriel. Queria saber, Gabriel, depois da confusão que teve com o tchê-tchê, se você... Depois ele te ligou, vocês falaram depois disso? Não tive nenhum contato depois com ele. Na nossa live lá a gente ficou falando, será que os caras são amigos porque jogaram junto e ele falou traíra na brincadeira ou será que ele falou para provocar, fazer moral com a torcida? Eu não sei o que aconteceu ali não. Na hora eu nem sabia, fiquei sabendo só depois. No outro dia na coletiva que me perguntaram também. Então não foi de brother zoando não, né? Não, acredito que não. Se pá foi uma provocação mesmo. Talvez foi. Só de pegar uma pilha aí e entrou no embalo. De leve. Mas na época de Palmeiras vocês eram brother ou não era muito? Não, conversava. Normal. Sempre mantinha o respeito, tudo normal. É o seguinte, lá no Palmeiras você ganhou uma pilha de pitbull. Mas hoje tem outro pitbull lá. Quem que é o pitbull original? Eu tava falando com o Cazinho aqui, ele falou que é você. Se o Cazinho falou, né? O Cazinho jogou com os dois. Por falar do Felipe Imero, você acha que a chegada dele foi decisiva para você querer sair do Palmeiras? Acredito que não, porque já vinha tendo algumas conversas e a gente não tava entrando num acordo eu com o clube. Acho que a chegada dele não influenciou em nada a minha saída. Pra mim não era bom ficar e aqui no Corinthians era melhor. E eu tô muito feliz aqui, como eu disse. Fiz a melhor escolha da minha vida. Tem mais um fã perguntando, inclusive, dessa coisa que o Felipe Melo fala. O que você acha? Fala aí, pitbull Gabriel. Recentemente teve um jogador aí chamado Felipe Melo. Não sei se você conhece. Ele deu uma entrevista falando que o Corinthians é pequeno, né? Queria que você desse uma resposta pra ele aí. É, a gente quando joga contra time pequeno, geralmente os times pequenos ficam todos atrás. E às vezes acontece o que aconteceu, por exemplo, contra o Corinthians, né? Que fez um gol no final num erro nosso. Então, faz parte do futebol. A gente tem que trabalhar por isso. Ele fala, né? Então, ele assume as responsabilidades dele também. Como eu disse, não vou responder por ele. E ele também sabe, né? O Corinthians é um clube que nos últimos cinco anos é o clube mais vitorioso do Brasil. Pô, falar de Corinthians é bom, né? Todo mundo quer falar do Corinthians. Realmente é o maior. Tem brasileiro, tem Copa do Brasil, Paulista, tem Recopa, Libertadores e dois Mundial. Então... Tava esperando que chegasse essa parte. Inclusive dois Mundial, então não tem jeito. Dois mesmo é só um? Dois. Um sem Libertadores e um com Libertadores. Mas é dois Mundial, não tem jeito. Palmeiras 51 vale ou não? O que que você acha? Não, eu não sei. Então, eu tô contigo. Eu, particularmente, acho da hora, jogador, que você também, que fala. Quando você tava lá no Palmeiras, você cantou as músicas lá xingando o corintiano. Não, isso daí até é mentira, porque eu não cantei. Até o vídeo que tem aí, não sou eu. Ah, então não era, porque um monte de moleque falou que, pô, o Gabriel falou aquela música Doutor não me engança da puta corintiana e ele vai jogar no Corinthians. Um mal entendido que eu nem procurei responder, nem com a minha consciência totalmente tranquila. E, como eu disse, eu sou mais um pro bando de louco aí e tô correndo pelo que é nosso e pelo que o Corinthians merece. Outro dia a gente teve o Wellington na live, o Wellington do São Paulo, que fez aquela brincadeira corintiana. Foi, viu? Tava indo com a mochila aberta e embora. Ainda bem que tava no São Paulo, mas velho não tô. Mano, eu acho que tem que zoar mesmo, velho. É tipo, as pessoas não podem pegar tão pesado assim, né? Levar pra esse lado que tá desrespeitado. É, não. Isso daí é... Porra, futebol é bom também por causa disso. Cada um defende o seu e é isso aí, é isso mesmo. Você saiu do Palmeiras meio uma bronca da diretoria por não ter dado valor pra você? Não, bronca nenhuma. Como eu disse, tem coisas que acontecem que a gente não entende na hora, mas hoje eu entendo e até agradeço a todos por hoje eu estar aqui. Qual a maior diferença, assim, da torcida do Palmeiras e do Corinthians? Número de torcedores, né? Isso é indiscutível. Mas as duas cobram igual. Tem cobrança nas duas, lógico, mas aqui no Corinthians é diferente. Apesar de ter vindo direto do Palmeiras pro Corinthians, a torcida já te abraçou de cara. Isso é uma pergunta da Larissa aqui, ó. Eu gostaria de saber do Gabriel se por ele ter vindo do Palmeiras, ele acreditava nessa aceitação tão grande, tão rápida assim que ele teve da torcida do Corinthians? Eu fiquei muito feliz na hora por ver esse carinho da torcida do Corinthians. Talvez no começo, assim, eu não esperava tanto assim, né? Mas eu sabia que uma hora ou outra eu ia conseguir porque eu sei do meu potencial e eu sei que meu estilo é o estilo do Corinthians. Eu fiquei imaginando, falei, pô, pro Gabriel, mano, esse primeiro clássico aí contra o ex-clube deve ter sido um jogo especial pra você, né? Eu acho que deve ter sido diferente a sua preparação pra esse jogo, né? Pô, era um clássico, né? O derby centenário também. Ia entrar pra história, como eu acredito que entrou. Mas assim, a preparação eu me preparo pra esses jogos como me preparo pra todos. Mas lógico, com um gostinho especial, ainda mais pela vitória, com a menos, foi gostoso. No começo do jogo, você te deu uma enxergadinha por trás ali no ataque, tomou amarelo. Nessa hora, você que nunca foi expulso, você pensa, cara, e fala, porra, eu não quero quebrar esse tabu de nunca ter sido expulso. Você pensa e fala, porra, já tô com o amarelo. No lance, dá pra você lembrar e falar assim, puta, eu não vou chegar tanto senão... Ah, não é nem o lance de que nunca foi expulso, é o lance também de você não prejudicar a sua equipe. Como que faz pro volante nunca ser expulso, velho? O volante tem que destruir a jogada dos outros. Normalmente tem que destruir, né? Mas acho que é posicionamento ali dentro de campo, você tá bem fisicamente pra você chegar inteiro numa bola, chegar no momento certo, na hora certa. Você chega antes do jogo e fala, Gizão, sabe, pro cara ir com essa cara, falar, porra... Ah, agora a maioria já conhece, né, de apitar muitos jogos, assim, tá complicado. Tem uma mensagem da Marcela Fernandes aqui, que é uma fã do Desimpedidos e sua também, ó. Fala pra gente quais são as suas expectativas aí no Corinthians e, por favor, para de tomar cartão amarelo. Você vai matar a gente do coração. Vai, Corinthians! Ó, toma, ó, pode chegar a grota, hein? É, madurinha de leve. A questão do cartão amarelo é normal, o importante é você não prejudicar a equipe, como eu disse. Se você tirar o pé, o cara vai passar e pode criar um lance de perigo. Uma hora ou outra, você vai ter que fazer o jogo sujo, né, entre aspas, pra matar uma jogada. Isso acontece. Mas, assim, a expectativa é a melhor possível. Acredito que o time é muito bom, já ganhou dois clássicos, o que teve. Então, não tem muito o que ficar falando e sim provar dentro de campo a cada dia. Mesmo sendo considerado pela imprensa e tal, o pior dos quatro de São Paulo atualmente. Isso daí é a imprensa que fala. Pra gente não é. E o que importa é o que nós pensamos também. Às vezes essas coisas da imprensa falam, pô, o Corinthians atualmente é o que tem o pior elenco de São Paulo e tal. Isso aí faz vocês entrar em campo mais mordido e superar na vontade. Ah, tá acontecendo isso, né? Aí você tem que ver depois eles admitirem que estavam errados, então... Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir? Como disse o Zagallo. O Zagallo. Naquela hora da expulsão, mano, eu vi que você tava assim, não, tá suado. Porra, eu tinha certeza que ele ia voltar atrás, velho, porque eu tava muito longe do lance. Eu até falei, pô, eu não acredito. Se ele não viu, o outro viu. Alguém vai avisar ele. Que tá ridículo. Ele foi orgulhoso demais e não voltou atrás. Aí bateu. Uma hora que você falou, porra, ele vai me expulsar mesmo, velho. Aí eu fiquei maluco. Aí quem tivesse na minha frente ia pro chão. Eu vi o vídeo aqui do Vitor Andrade, que é outro fã do Desimpedidos, que quer saber uma parada que eu também quero saber, ó. Fala, Bolivão. Fala, Gabriel. Gabriel, tu querendo saber o seguinte, cara. Depois daquele jogo contra o Palmeiras em que você foi expulso injustamente, O juiz que deu aquele cartão entrou em contato com você, pediu desculpas, pediu desculpas, tá? Também não. Achei que ele ia pelo menos dar um toque, né? Falar, pô. Foi mal. Eu errei mesmo. Tava doidão. Porque na hora do jogo, assim, eu falei pra ele, volta atrás. Você vai se prejudicar, vai ser ruim pra você. Não foi eu, vai ficar feio. Aí ele falou, não, eu acho que foi você e vou te expulsar. Aí eu falei, cara, esse cara não vai voltar atrás mesmo. Ele pegou o ganchinho de três meses e você falou, aí toma, viado. Não, depois no outro dia já esfriei a cabeça, até fui absolvido. Pude jogar o outro jogo que foi contra o Mirasol. Você continua, então, nunca ter sido expulso, né? Porque o cartão vermelho era no lado. Continua, já. Só faltava, né? O Bruno, que mandou essa mensagem também via app do Desimpedidos, só que ele mandou a escrita. Como que você comemorou o gol do jogo? Onde você tava, velho? Você tava acompanhando o jogo? Eu tava no vestiário. Tava, tava acompanhando. Porque até quando você é expulso, você não pode ficar ali. E eu vi na TV do vestiário lá, com os roupeiros, com a turma que não vai pro campo. Porra, pulou igual que... Porra, foi uma explosão lá, foi bom, velho. Foi legal demais. O Michael corre atrás do Guilherme Arana. Ao contrário, né? Afastou o Guilherme Arana, corre atrás do Michael. Ele tentou na primeira, conseguiu na segunda. Jô ficou na cara do gol! Você até esqueceu essa expulsão e falou, foda-se. Ah, o importante era a vitória ali, não tinha outro resultado a não ser a vitória. Ainda a TV é um pouquinho atrasada. Então, na hora que o Jô dominou, eu já ouvi a torcida gritando. Eu falei, putz, será que ele perdeu ou fez? Aí quando ele bateu por baixo, eu falei, caralho, mano. Aí comemoramos igual um maluco lá. Eu vou te falar um bagulho. Acho que o Jô, sem querer, salvou a vida desse juizão. O que acontece que o juiz se perde esse jogo, ele fazendo essa cara? Acho que a pressão ia cair mais ainda em cima dele. Acho que ele estaria em Itaquera até hoje. Aí eu já não sei, não. Os caras iam deixar isso aí de jantar o juiz lá. Ia ser complicado. O Augusto Souza aqui é o Parmeirense. Acho que ficou meio sentido com você. Ele quer fazer uma pergunta. Gabriel, aqui é o Augusto. Eu queria saber pra você, um time que te acolheu em 2015, trouxe a Copa do Brasil pra você, o Brasileiro em 2016, e você desrespeitar a torcida da maneira que você desrespeitou. Por que você fez isso? Primeiramente, eu não desrespeitei ninguém. Ninguém trouxe o título pra mim. Eu conquistei também. Isso daí não tem essa. Hoje eu vou respeitar o Corinthians. É o Corinthians que me abriu a porta, que investiu em mim, a torcida que me acolheu. E eu vou respeitar o Corinthians até a morte. É, acho que ele tá falando daquele vídeo que você fez com o Cazinho lá. Cadê todo mundo agora? Tomando porcada. Acho que é por causa disso, né? Não, não foi nem isso, pô. Porque antes do jogo tava, né, uma fuzuê lá na rede social, e depois do jogo eu não vi nada. Aí ficou... Por que será? Aí você dá uma extravasada. Aí eu só queria saber. Mano, eu acho que tem que ser por aí mesmo, viu, Gabriel? Acho que o Felipe Melo tá certo, que você tá certo. Pô, senão o futebol fica chato demais. Vocês tomam xingo muito palmeirense? O cara te cobra pra caralho na rua? Não. Nas redes sociais? Eu procuro nem ficar vendo muito, mas acredito que tem uma parte que pega no pé. Você fez o primeiro gol aí pelo Corinthians outro dia. O chute de fora da área e os caras, pô, tentaram anular. Falei, pô, você pensou? Tô querendo pegar no meu pé. Pô, eu falei, não acredito, né, velho? Pô, tudo é sofrido, caralho. Não é possível. Tocou pro cruzamento do Fagner. Rebate o Neguete. Michael na entrada da área. Gabriel arriscou direto! Tá dando impedimento o Bandeira. O Bandeira tá dando impedimento. Não, o juiz confirma o gol. O juiz confirma o gol do Corinthians. Aí foi, aí saiu o gol e o juiz correu pro meio do campo. Falei, vai, corre logo aí e dá o gol, caralho. Antes que alguém chegue e anula essa porra. Pô, tá maluco? E o Bruno Fernanda. Tem nome de homem e nome de mulher aqui. O que que é mais difícil? Palmeiras ganhar o Mundial, o Botafogo ganhar o título ou o Corinthians pagar o estádio? Caramba, que pergunta é essa, hein, velho? Acho que o mais fácil é o Corinthians pagar o estádio. A torcida lota todo o estádio. E o Corinthians é, como eu disse, é o maior. Então o mais fácil é o Corinthians pagar o estádio. E o mais difícil você deixa quieto. O mais difícil, pô... É difícil mesmo. Não é fácil, não. Entendedores entenderão, né? Não falei nada. Se tivesse o gênio da lâmpada que falasse você tem entre esses dois desejos pra escolher. Ser convocado pra seleção ou um dia jogar no grande clube da Europa. Qual que você escolher? É, eu acredito que jogar na seleção brasileira. Ainda mais aqui no Corinthians tem uma visibilidade muito boa, você indo bem. Acredito que um dia você tenha a oportunidade de vestir a camisa da seleção. É um sonho que pra mim é o principal. Pode crer. E o Tite? Já trocou uma ideia com ele? O Tite é uma grande pessoa. Tive pouco contato com ele. Mas quando estava contra, assim, algumas vezes já enfrentei ele. Pelos outros clubes que eu já passei também. Já chegou no Fagner e falou assim, ó, faz a minha moral com o professor, mano. Fala que eu estou esperando aqui. Deixa o Fagner trabalhar lá quietinho também. Fazer a dele. Tá merecendo. Então, cada um fazendo a sua. As coisas vão acontecendo naturalmente. Demorou, Gabriel. Agora, pra finalizar, vamos trocar os presentes. Eu vou te dar um gorrinho do Bolívia aqui. Pra você meter. Ficar com o maloqueiro sofredor, graças a Deus. E você me dá uma camisa do Corinthians pra eu fazer um desafio. Você autografar e eu fazer um desafio pra dar pra algum torcedor, provavelmente, do Corinthians que vai ganhar. Aí, ó, tá aí a camisa. Ó lá, do Gabriel mesmo. Autografa aí. Eu estico aqui pra você, ó. Na grandão aqui. Autografada pelo Gabriel, sim. Um abraço. Beijo não, né? Abraço, né? Abraço que aqui é Corinthians. Tá aqui o autógrafo do Gabriel na camisa 5 do Gabriel que a gente vai sortear agora. E, mano, segue aí o Gabriel nas redes sociais como que é. Arroba Gabriel, valeu? Tamo junto. Arroba Gabriel, você é o primeiro Gabriel no mundo a pegar lá o domínio, o nomezinho do Instagram, velho. É, Gabriel, meu nome, pô. Então, tá lá. Que isso, rapaz. Segue o Gabriel lá e vamos pro desafio pra dar essa camisa aqui. Já estamos aqui na frente do Paquembu com os corintianos aqui. Faz barulho! Os corintianos tão matando a saudade do Paquembu e tão aqui pra tentar levar a camisa do Gabriel. O desafio hoje é o seguinte. O Gabriel marcou o primeiro gol pelo Corinthians com uma porrada de esquerda de fora da área de primeira. Apesar de ser dessa. Então, aqui a parada é a seguinte. Eu vou rolar a bola igual ela veio pro Gabriel no jogo. Tem que pegar de canhota. Quem pegar melhor de canhota e mandar a bola mais longe fica com a camisa. Fechou? Vambora, então. Prepara a canhota aí. Vai um pouquinho mais pra trás. Vai lá. Errou! Os malucos batendo palmas tipo se fodeu. Preparado aí, Marquinhos Gabriel? Mais ou menos. Mais ou menos. Então vai, Marquinhos Gabriel. Oh! Que isso, hein? Foi bem, moleque. Foi bem. Pegou na veia, mano. Sério candidato aí. Vai, menor. Já foi pra fundação casa com essa camisa aí? Puxou quantos meses lá? Cinco? Mas tá bem já. Vai lá, menor! Acho que você é o único aqui que não é coritiano, velho. Vai pra quem? Eu sou flamenguista. Flamenguista? Se você ganhar a camisa, você vai fazer o quê? Eu vou guardar que eu sou colecionador também. Então vai lá, Flamengo! Errou! Ah! Tá vendo porque que eu escolhi a canhota? É pra ter uns lances desses. Vai lá, Belete! Ih! Vai lá! Oh! Foi bem a canhota dele, mas eu acho que o outro maluco mandou mais longe. Vem pra cá como? Carro da polícia. Então vai, Corinthians! Vai! Ih! Olha aí, velho! A bola fez aquele, né? Vai! Errou! Se fosse no taco, já era pra trás. Faz pra quê? São Paulo. Já veio uniformizado? Já vi, né? Se você ganhar, você vai fazer o quê com a camisa? Eu vou dar, vou dar. Você vai dar? Vou dar pro amigo, né? Vai dar pro amigo, rapaz! Vai lá, te colou! Vai! Vai! Ih! Tem um turista aqui, veio do Havaí, mano. Tá passando, meu irmão é fã. Eu falei assim, pô, eu vou parar. Vamos ver se eu ganho a camisa do Corinthians, mesmo sendo flamenguista. Demorou, Flamengo? Então vai, é na canhota, hein? Vai! Oh! Foi melhor que muita gente aí, mas tem uma que o Gabriel tá ganhando ainda. Vai, mano! Eita! Aí, parceiro! Deixa o R$10 na volta aí, irmão. Vai! Ih! Tá fraco, meio doce. Vai! Ih! Você! Você tá com a canhota meio avariada aí, hein, mano? Tô, acabei. Ô, se vai chutar, sua perna não vai junto com a bola. Vai! É o último que vai chutar. Se não chutar muito longe, o Marquinhos Gabriel já levou. O moleque tá zicando ali, ó. Vai lá, gente. Vai lá, gente. Marquinhos! Palmas no Marquinhos, mano. Foi bem, velho. Chutou bem, mano. Aí, ó. Ganhou, aí, ó. Valeu, mano. Ganhou a camisa do Gabriel, velho. Valeu aí, desimpedidos. Valeu mesmo. Tamo junto aí. Tô muito feliz. Bate palmas pro Marquinhos que ele merece, pô. Valeu! Agora cuidado que só tem corintiano aqui, ó. Vou tomar sua camisa, hein? Valeu, mano. Valeu, Brasil. Até o próximo Olívia Talk Show. Valeu! Valeu!